Uma das principais novidades trazidas pelo iOS 15 foi o recurso PIP, Picture-in-Pictory, que torna possível você assistir os vídeos em miniatura na tela do iPhone, enquanto você simultaneamente está em outros aplicativos do iPhone ou em outras telas do aparelho. O grande problema é que a principal plataforma de vídeos que as pessoas mais consumem no mundo todo, que é o YouTube, não contempla esse recurso, quer dizer, não contemplava. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou o Ramon Ferreira. Nesse vídeo eu quero mostrar uma novidade para vocês. Quantos de vocês já queriam assistir vídeos do YouTube, mas ao mesmo tempo queriam utilizar outro aplicativo, mas sem deixar de assistir o que está de fato na tela ali do vídeo que você está assistindo, né? Para quem é assinante do YouTube Premium, no iPhone, você pode sair do aplicativo, mas você não vê uma miniatura, enfim, você só fica com o áudio daquele vídeo que você está assistindo. Agora você pode contar de fato com o recurso PIP nativo do aplicativo do YouTube. Antes era possível utilizar o PIP fazendo algumas gambiarras, utilizando o aplicativo Atalhos com alguns plugins, algumas coisas mirabolantes que tornavam possível utilizar o recurso PIP, mas o YouTube já descobriu e bloqueou tudo, né? Os assinantes do YouTube Premium no Android já tinham a possibilidade de utilizar o recurso PIP. Agora essa novidade está chegando em fase beta experimental para os iPhones. Eu não consegui capturar a mensagem na hora, mas quando eu abri o YouTube ontem à noite, eu recebi a notificação que havia alguns recursos, algumas novidades para os assinantes do YouTube Premium. E uma delas era o recurso PIP que estava disponível. Como eu não consegui capturar essa imagem, eu vou mostrar aqui nesse iPhone 7, o procedimento vale para qualquer iPhone, como que você faz para habilitar o recurso PIP no seu YouTube Premium, que por padrão não está ativado. É um recurso nativo agora do aplicativo do YouTube, mas como ele está em fase beta, ele ainda não está ativado. Mas antes de te mostrar como que faz a ativação do recurso PIP do YouTube Premium, eu queria te convidar a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aperta o botão vermelho aqui embaixo para se inscrever, que é de graça, não custa nada, e ative o sininho das notificações para ser lembrado toda vez que sair vídeo novo. São dois vídeos por semana, pelo menos atualmente. Vamos vir aqui no aplicativo do YouTube e veja que essa é a página inicial dele. E o que vamos fazer? Vamos clicar aqui na foto da nossa conta do YouTube e vamos vir aqui primeiro, quero mostrar para vocês, em configurações e vamos em geral. Note que aqui não tem nenhuma referência ao recurso PIP, tá vendo? Você não vai encontrar. Você vai vir nessa opção aqui, ó, seus benefícios do Premium. Aqui embaixo, ó, testar novos recursos. Aqui, ó, testar novos recursos. Um recurso disponível por tempo limitado. Vamos tocar aqui e ele mostra, ó, teste os novos recursos experimentais e o recurso que está disponível até o dia 31 de janeiro, por enquanto, é o recurso PIP. Ele está avisando aqui, né, que o PIP você pode assistir vídeos do YouTube, um mini player enquanto usa outros aplicativos. Eu vou clicar aqui, ó, fazer um teste. Pronto, já está ativado. Agora eu vou abrir um vídeo do canal aqui. Pronto, já estou com esse vídeo sendo reproduzido, tá vendo? Esse vídeo está sendo reproduzido. E quando eu voltar para a tela de início, veja só, ele continua com a miniatura aqui, ó. E eu posso utilizar outros aplicativos, qualquer outro aplicativo. Posso abrir o Instagram, posso abrir o navegador de internet, ó. O Safari, tá vendo? Tudo funciona. E ao mesmo tempo, eu estou vendo o vídeo aqui, ó. Posso trazer para cá, posso trazer para o canto. Se eu jogar para cá, ó, ele fica só com a referência de que está sendo reproduzido um vídeo aqui. E para cá eu volto. Aí, se eu voltar para o YouTube, ó, veja o que acontece. Ele traz de volta a tela padrão dele aqui. E ele avisa aqui que o Picture in Picture está ativado. E agora você consegue, voltando aqui na sua conta em configurações, ó. Você vai ver aqui na aba geral, que dessa vez aparece aqui, ó, o Picture in Picture. E aí você consegue manter ativado ou desativar de acordo com o seu gosto aí, ó. Então, mais uma vez, basta você voltar para a tela de início, que você continua com o vídeo sendo reproduzido. Ou para voltar diretamente ao aplicativo, vamos supor, estou aqui no Safari, estou vendo ou qualquer outro aplicativo. Basta eu vir aqui, tocar aqui, ó, que ele volta diretamente para o YouTube do jeito que estava antes. É uma novidade aí que chegou. Pelo menos, por enquanto, está em forma experimental. Eu acredito que vai permanecer dessa forma mesmo. Apenas para os assinantes do YouTube Premium. E aí, você assina o YouTube Premium? Coloca aqui nos comentários. Eu acho muito interessante. Eu tenho o YouTube Premium já há muito tempo, justamente para pular os anúncios. e pela possibilidade de ver os vídeos com a tela do celular desligada. E agora, com a miniatura com o PIP, fica melhor ainda a experiência de você continuar trabalhando em outros aplicativos, vendo outras coisas, enquanto você consegue ver no cantinho da tela o vídeo sendo reproduzido. Eu achei muito legal. Finalmente, né, o Android já tinha recebido essa funcionalidade há bastante tempo, muito antes aí agora do iOS. Eu espero que você gostasse desse vídeo, dessa novidade. Eu vou ficando por aqui. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu!